Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre o jeito TED de falar em público e compartilhar ideias. Pois uma coisa é certa, todos precisam vender nossas ideias ou suas ideias. Seja nos negócios ou na vida pessoal, buscamos instigar no outro a reflexão e inspirar ações. Com a sobrecarga de informações que enfrentamos atualmente, torna-se ainda mais difícil captar a atenção dos ouvintes e provocar retenções de mensagens. Realizada de maneira correta, uma palestra é capaz de paralisar uma sala e transformar a visão de mundo de uma plateia, sendo muitas vezes mais eficaz do que qualquer texto escrito. A fala humana carrega consigo um conjunto de ferramentas eficazes para explorar características inconscientes de um público e assim eletrizá-lo, estimulá-lo e motivá-lo. E nesse InsiderCast vamos saber mais como funciona a construção de um discurso. A ideia é, na verdade, investigar o mundo TED para compreender sua metodologia de curadoria, o treinamento e a estruturação de tantas palestras memoráveis. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista. Ele se chama Rafael Romagnol, diretor de People & Culture da Webidia Brasil. Desculpa que eu estava lendo, mas continuando. Ele é licenciado pelo TED Global para Organização de Eventos TEDx, tendo estado à frente da organização do TEDx Barra da Tijuca e do TEDx Niterói. Rafael, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Cleiton. Oi, Bárbara. Oi, Fábio. Eu que agradeço a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui podendo bater esse papo com vocês e podendo, naturalmente, contribuir com esse podcast e com um assunto tão relevante e tão especial para mim. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, Rafael, vai ser sensacional bater esse papo sobre comunicação e, principalmente, sobre como encantar as pessoas através de palestras e discursos. E, como sempre, também nós temos duas pessoas especiais. E a primeira pessoa é ela, a menina de São Vicente, Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, Cleiton Lúcio. Olá, Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Rafael, seja bem-vindo à nossa casa em TiderCast. Nossa, eu já fui subir de alcunha? Agora eu virei a menina de São Vicente? Olha, meu bem, eu acho que eu sou a menina do mundo, entendeu? Vai chegar a época que eu vou fazer, assim, um InsiderCast de cada canto. Como diria a Adriana Calcanhoto, um amor em cada porto, um InsiderCast em cada porto. Mas, enquanto isso não acontece, estou aqui em São Vicente, com as minhas luzes, passando um frio da bexiga, que está muito frio. Mas eu quero saber como é que está lá também, em Oz. Com ele, nosso correspondente mor da cidade do Cachorro Quente, Fábio Oliveira. Seja bem-vindo ao InsiderCast. Ô, papá, diretamente aqui em Oz, está frio. Mas esse papo vai esquentar hoje, porque a gente vai falar de um tema super legal, que é o TEDx. Todo mundo tem curiosidade para saber o que está por trás do TEDx e das suas palestras memoráveis. E queria dar as boas-vindas também, obrigado pelo Cleiton, pela abertura. E também agradecer pelos Insiders que estão aqui, deram o play e estão ouvindo a gente ou assistindo a gente nesse episódio que vai ser maravilhoso. Vamos lá, Rafael, vamos começar esse episódio perguntando para você. Vou fazer aqui uma provocação. Por que a gente precisa vender as nossas ideias? Seja nos negócios, na vida pessoal, por que a gente precisa instigar o outro a refletir, a comprar o que a gente quer, o que a gente precisa, ou até mesmo entender as nossas ações? Uma pergunta mais provocativa para a gente começar esse InsiderCast. Legal, Fábio. Poxa, começamos bem. Obrigado pela pergunta. E essa é uma pergunta que, naturalmente, a partir do momento que a gente se envolve com o TED, com os projetos TEDx, a gente acaba recebendo muito nas andanças da vida. Eu, particularmente, e aí vou só colocar um ponto, mas eu não gosto do termo vender ideias. E acho que muito pela perspectiva, e eu, a todo momento, vou estar trazendo para vocês uma perspectiva do TED. Então, olhando para o mundo TED, a gente sempre fala muito em compartilhar ideias. Até porque uma das premissas principais do palco do TED é que a gente não tenha nada, nenhum cunho comercial ou conceito de venda de ideias. Existe um tom de generosidade por trás do que a gente faz no TED. E aí, me permitindo só abrir um parênteses antes de entrar no detalhe da resposta da pergunta, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o TED é uma organização sem fins lucrativos. Que tem como propósito central o compartilhamento de boas ideias com o mundo. Então, naturalmente, a gente fala muito em generosidade e não utilizar nenhum perfil comercial. E é uma coisa que muitas pessoas não sabem é que nenhum palestrante do TED, por exemplo, ele é remunerado. Ou qualquer um de nós, organizadores ou equipe que participa da organização de um evento. Porque a essência do projeto é um projeto, é uma instituição sem fins lucrativos que tem como propósito o compartilhamento e a transmissão de ideias ao redor do mundo. Mas entrando no detalhe do porquê, e aí eu entraria em duas grandes questões. Primeiro, no conceito da ideia. O que a gente chama efetivamente de ideia? Entenda ideia, qualquer coisa que possa ajudar o ser humano a experimentar o mundo de uma forma diferente. Qualquer coisa que possa ser capaz de mudar a visão de mundo das pessoas. Então, literalmente, qualquer coisa pode ser uma ideia. E, naturalmente, isso pode ser, não só, isso vai ser colocado em prática, não só no palco do TED, como em qualquer, enfim, andança, qualquer etapa da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal. A gente está o tempo inteiro tendo que expor. A gente está o tempo inteiro tentando colocar um pano de fundo e tentando mostrar para outras pessoas, tentando levar para outras pessoas uma perspectiva diferente sobre determinado assunto. Olhando para o TED, especificamente, eu acho que tem um ponto que acaba sendo muito relevante dentro do trabalho que a gente faz, que é a questão do tempo. O TED, para quem conhece, para quem acompanha, são palestras curtas, que existe uma metodologia muito específica. E aí, segundo, me permito abrir um segundo parêntese na resposta, falando de uma história muito pessoal minha. Eu sempre fui um fã do TED e confesso que eu tinha uma visão leviana no início em relação ao TED, antes de me envolver efetivamente como um organizer do TEDx, que o TED era assim, cara, você pega uma pessoa incrível, bota em cima do tapete vermelho e dá 15 minutos para essa pessoa falar, vai sair uma palestra incrível. E a grande surpresa, teoricamente, para mim, depois do meu envolvimento com o TED, foi entender e, naturalmente, mergulhar fundo e estudar muito que existe uma metodologia de preparação. Existe. Então, não basta você pegar, sei lá, o Bill Gates, botar ele dentro de um tapete vermelho, dar 15 minutos para ele, que vai sair uma palestra incrível. Existe um formato de preparação. E aí, a gente chega no segundo ponto que eu queria colocar, que é, quando a gente fala de uma exposição de ideia, de uma palestra, você está fazendo isso, naturalmente, para algumas pessoas que estão te dando em troca, talvez, o bem mais valioso que a gente possa ter ou um dos mais valiosos que a gente possa ter hoje, que é o nosso tempo. As pessoas estão doando o tempo para você. Então, uma das premissas que a gente trabalha é o respeito ao tempo das pessoas. Então, você saber fazer isso de uma forma estruturada, que consiga passar a sua mensagem de uma forma estruturada, num espaço de tempo correto, e que consiga chegar, efetivamente, à mensagem que você gostaria de passar, é algo muito rico e é algo, óbvio, que está muito entranhado, mais uma vez, dentro da perspectiva do TED, que eu acabo trazendo nesse papo, mas que a gente acaba usando em diversas questões da nossa vida. Porque a gente está o tempo inteiro, se a gente parar para pensar, partindo do princípio de que qualquer coisa pode ser uma ideia, e isso, você se atrelando ao TED, você pode ver, se você entrar em TED.com ou no YouTube do TED, você vai ver talks sobre os mais variados temas possíveis, o que atesta o que eu estou dizendo. Se qualquer coisa pode ser uma ideia, em qualquer situação, a gente pode aplicar isso e deveria aplicar isso de maneira mais estruturada. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta. Respondeu super, Rafael. Eu queria só aprofundar um pouquinho isso que a gente já está falando agora. E você tocou num ponto muito sensível na tua resposta, inclusive, que é essa questão do tempo. Hoje em dia, a gente tem que dividir esse bem precioso, que é o tempo entre várias coisas, entre várias ações, no caso de dar atenção à família, dar atenção ao trabalho. Aí vem rede social, vem outra série de coisas que minam a nossa atenção e o nosso tempo. Como que a gente faz um discurso de sucesso, como é no caso do TED, você estava comentando agora há pouco, que a gente tem um tempo limitado para falar, para se expor. Mas qual seria a fórmula, se é que existe, uma fórmula mágica para fazer um discurso, digamos, matador? Legal, Bárbara. Vamos lá. Não existe uma fórmula mágica, mas existe um processo muito bem definido. Então, antes de entrar nos detalhes, acho que eu posso trazer alguns pontos para a mesa interessantes, mas é importante dar uma perspectiva de estruturação de um talk. Qualquer palestrante TEDx, e aí não nos nossos eventos, mas de qualquer organizador TEDx, passa por um processo de curadoria. A curadoria, literalmente, a gente vê muitas pessoas, às vezes entendendo que quando assiste a um TED Talk, parece que a pessoa chegou lá naquele dia, está com a palestra na cabeça, chegou lá e falou o que tinha para falar. Até aquilo acontecer, existe um processo que dura aí, pelo menos alguns meses, de preparação. Então, existe um formato de trabalho dentro do processo de curadoria. Então, desde a busca pelas ideias lá atrás, até o desenho do talk com cada palestrante, até acontecer efetivamente o talk no próprio dia, a gente tem, e aí a cada evento, cada organizador trabalha no seu formato, a gente, por exemplo, aqui tem um time de curadoria que trabalha dedicado exclusivamente à formação dos palestrantes e desenhos dos talks. Então, é importante dizer que existe um processo para que isso possa acontecer. Mas, para ser bem específico, eu poderia citar aqui talvez três ou quatro questões que eu acho que são bem importantes e bem decisivas para se construir um bom talk e, principalmente, passar uma mensagem, transmitir uma ideia num espaço de tempo curto e adequado. Primeiro e bem relevante, é limitar a sua fala a uma única ideia. Isso é uma coisa que a gente fala muito no processo de curadoria com os palestrantes. Às vezes, é natural as pessoas chegarem querendo falar sobre uma série de coisas, contar... Tudo bem, mas se você tiver uma única coisa que você gostaria de passar para o público, uma única ideia que mude a perspectiva das pessoas, mude a visão de mundo das pessoas, que ideia é essa? Então, a gente tenta desenhar um talk como uma árvore, e é como se essa ideia central fosse o tronco dessa árvore. E aí a gente começa a construir as raízes, aí a gente começa a construir as folhas e todo o storytelling que tem por trás. Então, a primeira coisa que é muito relevante é qual é a coisa mais importante que você precisa passar para as pessoas para que a gente possa, a partir disso, desconstruir para que a gente conte o enredo desse talk. Dois, e uma coisa que o TED me trouxe de ensinamento e eu acabo trazendo para diversas etapas da minha vida, principalmente quando a gente fala em comunicação. No TED, especificamente, palavras importam. Pode parecer um pouco clichê o que eu estou falando, mas no processo de curadoria e do desenho de um talk, a gente desenha palavra por palavra. É natural, às vezes, a gente cortar palavras de talk de um determinado palestrante ou pedir para substituir uma palavra por outra. Primeiro, porque a gente tem uma governança muito bem estabelecida do que a gente pode e do que a gente não pode. E segundo, de novo, a gente fala muito do respeito ao tempo das pessoas. Então, palavras realmente importam. Então, uma das sugestões que a gente sempre dá, na realidade, não é nem sugestão, é parte do nosso processo de curadoria mesmo, é que todos os talks sejam transcritos, que o palestrante escreva mesmo a palestra dele. Porque quando ele transforma aquilo em palavras, efetivamente, isso ajuda a gente a ter uma visão maior e mais objetiva do que a gente precisa passar num espaço de tempo muito curto. E aí, quando você vai para a essência do TED, que são palestras de até, no máximo, 18 minutos, mas se você perguntar a minha opinião hoje, hoje a gente já está na faixa de, em média, 13 a 15 minutos, e eu digo que isso é com viés de baixa. É natural, hoje em dia, é super fácil você encontrar talks incríveis de 6 minutos, 7 minutos, e que são talks incríveis com números de visualizações inacreditáveis dentro da web. Terceiro ponto que eu posso citar nisso na construção de um discurso forte, de uma excelente palestra, seria instigue a curiosidade das pessoas. Eu costumo dizer que a curiosidade, talvez a metáfora que eu possa dizer, a curiosidade é a permissão para acessar a mente das pessoas. Então, quando eu instigo a curiosidade, é como se as pessoas estivessem dizendo assim, poxa, tá bom, me conta mais sobre isso. Então, ela te dá uma permissão para que você possa mergulhar e compartilhar de forma estruturada o que você está pensando. Então, você conseguir instigar a curiosidade ao transmitir uma ideia, eu entendo que é um ponto muito relevante para que seja um discurso de sucesso. E talvez um último ponto, acho que só para não deixar de colocar, e aí por tudo que eu coloquei na introdução sobre a essência do TED, generosidade. O que a gente fala muito com palestrante, a gente sabe que o TED é uma marca forte, que ser um TED speaker é algo que as pessoas almejam também, mas o TED é pautado na generosidade. Então, esse quarto ponto eu coloco mais uma vez muito com a perspectiva do TED. Quando você sobe num palco do TED, a expectativa é que o palestrante seja alguém muito generoso, alguém que está ali para doar alguma coisa inestimável para o público, até porque ele não está recebendo nada em troca disso, em forma financeira. Mas, então, a expectativa que a gente tem é que seja alguém muito generoso. E se você tem, se você se desconstrói dessa forma, se a sua premissa está ali para dividir algo muito rico com outras pessoas, que pode vir a ser traduzido em várias línguas diferentes, que pode ser compartilhado com o mundo inteiro, a generosidade autêntica, ela acaba fazendo com que o discurso seja muito forte. Então, acho que eu citaria aí esses três, quatro pontos como pontos relevantes para a construção de um bom discurso. Que legal, Rafael. Eu acho que essa estrutura que você acabou de passar para os insiders, talvez ela deve ser estudada por qualquer pessoa que busque melhorar a sua comunicação e busque transmitir informação. Eu queria também aprofundar um pouco mais sobre esse tema e falar da parte verbal, né? Porque, assim, a fala humana, ela carrega consigo um conjunto de ferramentas eficazes para explorar as características inconscientes do público, né? Então, através da fala, você pode eletrizar, estimular e até mesmo motivar um público. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais e falasse como fazer essas coisas com maestria. Eletrizar, estimular e motivar o público. Legal, legal, Cleiton. Também não tem receita de bolo nessa, mas acho que tem algumas dicas que a gente pode passar com base na experiência do dia a dia. Uma coisa que eu sempre digo, que eu sempre comento com os meus palestrantes e em qualquer conversa sobre comunicação que eu acabo tendo, o primeiro ponto seria crie contato visual com o teu público. E um segredinho que a gente costuma dizer é escolha, principalmente quando é um evento grande, né? Ou um TED ou uma palestra grande que você está dando que tem muitas pessoas na plateia, mas que isso funciona também para, de repente, uma reunião com uma sala pequena. Crie contato visual com o seu público e se de alguma forma isso também for complexo para você, seja pelo excesso de quantidade de pessoas ou seja por vergonha em alguns momentos, eu costumo dar uma dica que é escolha alguns amigos na sala. Ou no teatro que você está palestrando. É natural que você olhe para algumas pessoas que estão na sua plateia ou que estão na sala com você e você tenha um pouco mais de empatia com ela. Então, essas pessoas, esses amigos, entre aspas, eles acabam te trazendo um conforto maior na hora de criar esse contato visual e te dando um pouco mais de tranquilidade e naturalmente isso faz criar o quê? Uma sintonia com o público como um todo. Então, escolha alguns amigos no teu público que te ajudem a ser um ponto de referência para que você possa sempre manter o contato visual efetivamente com eles. Então, essa seria uma primeira dica. Segundo ponto, eu acho que para cativar o público que eu acho relevante, demonstre vulnerabilidade de alguma forma. E por que eu falo isso com cuidado? se essa vulnerabilidade for autêntica, o público naturalmente vai te abraçar. Ou os seus ouvintes, de alguma forma, eles vão te abraçar e aí por duas questões. Primeiro, por uma questão cultural nossa. O brasileiro, ele é assim por natureza. O brasileiro, quando a vulnerabilidade é autêntica, ele abraça. Então, o nosso caso é aquela história. O maratonista que está correndo que ele cai e aí todo mundo passa ele. É da nossa essência torcer para ele levantar, ultrapassar todo mundo e chegar em primeiro. Entendeu? Então, se o palestrante esquece uma fala, por exemplo, mas é autêntico, vê que não foi armado, vê que o público torce para que ele volte e faça uma puta palestra com o perdão da palavra para se recuperar de alguma maneira. Então, você tem, seja a vulnerabilidade quando você coloca no teu discurso alguma coisa relevante sobre o assunto que você está tratando e que mostre de alguma forma que você está vulnerável àquele assunto, ou seja, sobre postura de palco mesmo. Eu tenho, para citar, depois eu passo para vocês o nome, tem um TED que eu gosto muito de uma psicóloga americana que ela fala sobre, ela está falando sobre o estresse, sobre a visão do estresse, não me vem a cabeça agora o nome dela, mas eu passo para vocês em seguida, que ela faz isso muito bem no início do talk dela, por exemplo, ela começa uma psicóloga estudiosa, muito famosa, professora de grandes universidades nos Estados Unidos e que ela, em linhas gerais, ela começa o talk dela dando um pouquinho de spoiler, mas falando alguma coisa no sentido de que, olha, eu estou aqui para dividir com vocês hoje, eu venho ao longo dos últimos anos estudando determinado assunto e a relação do estresse com o nosso comportamento do dia a dia e eu cheguei à conclusão que eu estou errada sobre tudo que eu venho falando para os meus pacientes ao longo dos últimos dez anos e estou aqui hoje para convencer vocês efetivamente sobre isso. Então, ela se coloca em uma posição de alguma forma de vulnerabilidade dizendo, óbvio, dentro de um racional de construção, ela passou por um processo de curadoria muito estruturado para depois entrar efetivamente no discurso dela e isso é muito forte. Então, acho que você mostrar a sua vulnerabilidade é algo que eu considero efetivamente relevante. Terceiro, acho que posso botar mais dois ou três pontos, acho que dois pontos relevantes dentro dessa história. Conte uma história, eu acho que quando você conta uma história dentro do seu discurso, ele fica muito forte também, então, mesmo numa reunião técnica ou numa apresentação um pouco mais formal, os ouvintes, as pessoas, elas tendem a contar, a gostar de histórias, principalmente se forem histórias vividas por você ou por pessoas próximas a você que você possa contar com autenticidade. Então, assim, as pessoas, elas tendem, se você conseguir construir algum link do assunto que você está tratando com uma história que seja genuína e autêntica, eu acho que isso é muito forte do ponto de vista de trazer o público com você. E talvez o último ponto para a gente fechar esse tema especificamente seria o humor. Eu gosto muito do conceito de tente fazer a plateia rir, mas não morrer de rir. Então, assim, não é um stand-up comedy, um talk ou uma apresentação um pouco mais formal, mas você conseguir colocar uma dosezinha de humor dentro das suas, da sua apresentação, também quebra de alguma forma o público. Se o público, de alguma forma, entrar no seu discurso e rir com aquilo, isso, a risada, de alguma forma, ela dá conforto ao palestrante, que ela dá a segurança de que, olha, estou indo pelo caminho certo e ela, ao mesmo tempo, ela amolece o ouvinte, o público, para que ele se sinta bem e entre cada vez mais dentro da história. Mas, mais uma vez, não estou falando em morrer de rir ou fazer nada contra, pelo amor de Deus, adoro stand-up comedy, mas uma coisa, acho que é um discurso, uma palestra, outra coisa é um stand-up. Rafael, eu queria falar agora um pouquinho com você sobre erros. Eu vou contar um erro pessoal no mercado corporativo quando eu trabalhava. Minha primeira apresentação para o presidente, para o corpo diretivo da empresa, tinha umas 40 pessoas na sala, eu entrei na sala e fui tão mal na apresentação, Rafael, por quê? Eu fiquei muito nervoso, eu começava a ver o diretor, o presidente, as pessoas, eu comecei a ficar muito nervoso, eu não consegui desenvolver. Eu tinha feito, treinado a apresentação, só que eu acho que eu não tinha treinado o suficiente. então aquilo pegou para mim e falei, não, eu preciso melhorar e a partir daquele momento, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a roteirizar tudo o que eu fazia. Toda apresentação que eu fosse fazer, principalmente para esses executivos, eu comecei a fazer um minuto a minuto da apresentação e isso acabou, assim, ficou um diferencial para mim na minha carreira, por quê? Além de fazer as minhas roteirizações, o presidente pedia para eu fazer as roteirizações dele, os diretores pediam para fazer as roteirizações dele porque é uma coisa que eu aprendi assim na prática por ter uma tentativa frustrada numa apresentação minha. Perfeito. Foi uma coisa, eu queria saber de você quais os erros que você mais identificou nessa sua, nessa zona, andanças pelo TED e como que você consegue trazer não só no TED, mas também na sua vida corporativa que você poderia trazer como uma exemplificação. Eu acho que a falta de roteirização pode ser uma delas. Legal, legal, legal. Pegando o gancho no teu exemplo, Fábio, e aí não vou chamar de erro, mas eu quero entrar muito mais na solução que você encontrou para você, por exemplo, com a roteirização. Isso no nosso caso, de alguma forma, acaba funcionando melhor pelo processo de curadoria. Parte do processo de curadoria é justamente você construir esse roteiro com cada um dos speakers. O que tem de interessante por trás disso? As pessoas são diferentes e naturalmente elas têm forma de preparação diferente que a gente tem que respeitar e no nosso caso cabe a gente encontrar um equilíbrio entre não abrir mão de coisas que são importantes no processo de preparação, ou seja, que são fundamentais para a gente garantir e esse é um acordo nosso, por exemplo, com os speakers desde o início. Olha, não acha que você vai fechar comigo agora e vai aparecer no dia do evento lá para palestrar sem me entregar nada. Existe um trabalho ao longo desse tempo de entregas, de idas e vindas, de treinos com a gente. Então, acho que um primeiro capítulo é exatamente esse. Treinar, treinar, treinar. E adaptar o que funcionou de repente para você como um roteiro de minutagem, um roteiro minuto a minuto, para de repente ter pessoas que vão se adaptar melhor a treinar para outras pessoas, falando para outras pessoas, ou falando no espelho, ou fazendo um roteiro de bullet points, que olha, eu boto o tópico e eu desenvolvo em cima disso da minha forma. No TED, obviamente, é um formato muito mais definido. Mas assim, acho que a roteirização e o treinamento, e aí, no nosso caso, acho que muito mais do que roteirização, porque as palestras, elas também têm que ter um grau ali de flexibilidade, de respeitar o momento e a autenticidade do speaker. eu acho que quando você bota, coloca no papel, esse é um ponto que facilita muito e facilita muito o processo de treinamento, de preparação para um discurso e para uma reunião efetivamente importante. Mas respondendo a tua pergunta, acho que eu posso citar aqui três erros, olhando para a nossa vivência do TED, que é muito comum da gente encontrar, e não são, e por mais engraçado que possa parecer, a maioria deles não são erros técnicos, mas acho que erros muito mais de postura mesmo. O que a gente encontra com frequência e isso é matador para um processo de formação, de estruturação de um talk? Primeiro é o que eu chamo de conversa de vendedor. Então, se você vê que tem pessoas ali que estão querendo estruturar um TED Talk, mas que estão ali querendo vender alguma coisa, não vai encaixar com o formato do TED. Então, se o seu objetivo, a gente sabe que saindo do mundo do TED, tem momentos na nossa vida que a gente realmente precisa vender um produto, ou uma solução ou alguma coisa específica. Então, mais uma vez, falando com a perspectiva do TED, a conversa de vendedor eu acho que é um ponto que a gente encontra e acontece muito e aí é um trabalho nosso de reverter isso de alguma forma, de falar, olha, isso aqui está comercial demais, vamos para a essência, para a ideia que a gente quer transmitir efetivamente para as pessoas. Dois, e aí, esse é um ponto extremamente relevante que acho que a gente consegue usar em qualquer discurso ou qualquer reunião que a gente possa participar da nossa vida ou numa grande apresentação como o TED, que são as divagações. Ou seja, mais uma vez, dentro do conceito de respeitar o tempo das pessoas, é muito natural a gente encontrar palestrantes ou pessoas que comecem a querer colocar palavras e contar histórias que te levem de um determinado ponto até outro determinado ponto, mas até que ponto isso que você está dizendo é relevante? Então, essa, por exemplo, é uma pergunta que a gente faz muito no processo de curadoria, no processo de treinamento. Então, às vezes, a gente ouve alguma frase dentro de um determinado talk ou ouve um determinado parágrafo dentro de um determinado talk e a gente está, até que ponto isso que você disse agora é relevante para a ideia que se a gente tirar isso do talk, isso muda em alguma coisa o cenário, a gente tem uma mudança drástica na mensagem que a gente quer passar e aí acho que quando a gente transfere isso para uma reunião ou para a venda de um determinado projeto dentro do mundo corporativo ou para uma reunião pessoal com outras pessoas, evitar as divagações, ou seja, frases ou parágrafos que não te levem, que não tenham um vínculo muito específico com aquele tronco de árvore que a gente construiu, tira isso, elimina isso. Nesse caso especificamente, menos é mais. e talvez aí o último ponto que eu colocasse para vocês seria perdão, gente, engasguei aqui, é o que eu chamo de certeza de ovação, tá? É quando você encontra uma pessoa que ela tem tanta certeza que ela vai ser aplaudida pelo público, ela tem tanta certeza que o que ela está falando ali, é importante você ir para uma palestra, é importante você ir para uma reunião, como você comentou, a reunião do teu chefe, com um determinado grau de insegurança, com um determinado grau de que eu vou fazer o meu melhor, a certeza de aplausos, de ovação, ela é muito perigosa dentro do processo de construção de um talk, que muitas vezes ela faz você se preparar talvez menos do que você deveria, e às vezes pode acontecer do público não embarcar na tua, e se, para o palestrante que tem muita certeza que isso vai acontecer, se o público não embarca efetivamente na dele, isso pode ser um perigo inclusive para a continuidade efetivamente do talk, então eu iria muito nessa linha de frente, acho que um gancho do que você colocou da preparação, se preparem, treinem, encontrem o teu formato, seja o roteiro por minutagem, seja o roteiro por bullet point, seja testar na frente do espelho, seja trazer pessoas, no nosso processo, por exemplo, de formação de palestrantes, a gente tem todas essas etapas, tem a parte escrita, aí ele divide o texto escrito para a gente, tem palestrante que prefere, por exemplo, fazer por áudio, em vez de botar no papel, o cara grava áudio no WhatsApp para a gente e a gente vai ouvindo e dando feedback, a gente depois incentiva ele a testar com alguma pessoa próxima, alguma pessoa da família ou algum amigo de confiança, a gente faz um teste com a gente, então até o dia do evento, digo até a véspera do evento, quando a gente faz um teste no palco, a gente simula de fato o talk no palco com o tapete vermelho, com o microfone e etc, ele já passou por uma série de testes efetivamente a acontecer. E os demais, são os pontos que eu coloquei, eu acho que são questões mais conceituais, mas que eu diria que são os maiores erros que a gente encontra quando fala aí nessa vivência de palestrantes TEDx. Fael, agora eu queria falar contigo sobre os aprendizados que você teve em todo esse processo de metodologia, curadoria, de escolha de palestrantes, de estar perto de pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com mentalidades, vivências diferentes, né? Uma coisa que para mim aqui ficou clara na tua última resposta, por exemplo, é que além da generosidade, o palestrante do TEDx precisa de um pouquinho de humildade para se colocar no papel de não vou só receber nada, né? O receber faz parte deste processo, né? Eu vou doar para que essa plateia receba e me devolva uma resposta, né? Positiva ou não, me devolva um conhecimento diferente, porque de sentir a plateia, o palestrante também sabe se ele foi bem ou não, qual que é o caminho dele, como você disse, será que aquela história é realmente interessante ou não, né? De ter um pouco do pé no chão. Eu queria saber qual foi o grande aprendizado, ou os grandes aprendizados, que ser licenciado do TED Global te trouxe. Legal, legal. Obrigado pela pergunta, Bárbara. Primeiro aprendizado, acho que sem dúvida, como eu comentei um pouquinho antes, é a metodologia, tá? E mais uma vez, eu reconheço, eu tinha um pensamento totalmente equivocado em relação a isso, que fala, pô, se você é uma pessoa experiente, com uma baita história e sobe num tapete vermelho e te dá uns 15 minutos, vai sair um talk incrível e o TED desfez isso na minha cabeça. Então, isso me fez estudar, isso me fez desenvolver, inclusive um workshop sobre isso, que eu ministro na Casa do Saber atualmente, e para algumas outras instituições também, mas me fez entrar num mundo e querer estudar o mundo da metodologia que foi construída por trás do TED. Então, entender que existe uma metodologia até um talk virar um talk foi algo que talvez tenha sido um ou o principal aprendizado que eu tenha tido dentro dessa vivência. Falando especificamente do processo de curadoria e do aprendizado, do desenho desse processo, na realidade que a gente acabou construindo ao longo desses últimos anos trabalhando com o TEDx. Primeiro ponto, e aí fazendo uma pequena correção no teu ponto anterior, a gente nunca vai atrás do palestrante. Nós, como TEDx Organizer, a gente busca as ideias. Então, o caminho inicial é a busca por ideias, é a busca por ideias que tenham alguma relação com o tema central daquele evento, do próximo evento que a gente esteja trabalhando, ou que tenha alguma relação com algum conceito, alguma ideia do momento que a gente queira trabalhar por algum motivo. Então, no nosso caso, como é que funciona esse processo de construção de um talk? Vou contar para vocês um pouquinho como funciona a dinâmica do processo de curadoria. Hoje, eu tenho no meu time duas, três pessoas trabalhando curadoria comigo. Particularmente, é uma das etapas, talvez faça sentido eu explicar a primeira estrutura do evento como um todo. A partir do momento que a gente viabiliza um novo TEDx, a estrutura organizacional vira quase como a de uma empresa. Eu, no meu formato, por exemplo, no meu organograma, eu passo a ter, sei lá, sete ou oito áreas abaixo de mim, a partir do momento que a gente começa a trabalhar um evento. E uma dessas áreas, um desses blocos é o bloco de curadoria. E é um bloco onde eu, particularmente, faço questão de participar de forma muito ativa, mas tenho ali duas, três pessoas sempre comigo trabalhando esse processo. Como é que funciona o processo propriamente dito? Essas pessoas, inclusive eu, a gente está o tempo inteiro conhecendo ideias e pessoas. Esse é um trabalho on-going nosso. É o tempo inteiro na nossa vida, como parte desse trabalho com TEDx, a gente está conhecendo novas ideias, novas pessoas e construindo naturalmente uma base ali de pessoas e temáticas que a gente possa vir a trabalhar em próximos eventos. A partir do momento que a gente define um novo evento e a temática central desse evento, a gente começa a fazer o link de novas ideias que a gente possa vir a procurar, de pessoas que a gente já conheceu, de ideias que podem se conectar com esse tema central e começamos, efetivamente, uma busca, efetivamente, por essas pessoas. O primeiro passo é o propósito, é definir e ter um acordo mútuo sobre o propósito do TEDx, ou seja, ser um TEDx Speaker, apesar de ser algo muito relevante, algo que dá uma exposição muito bacana, a gente sabe da força da marca, a gente sabe do que é a representatividade de subir num tapete como aquele e de ter o seu talk numa plataforma como o TEDx, mas ele é um processo que exige muito das pessoas, então precisa ter um acordo mútuo das pessoas quererem fazer parte disso, porque como você mesmo colocou, as pessoas não são, os speakers não são remunerados efetivamente para ser, e aí vem um ponto muito relevante e que eu também posso colocar como aprendizado, é um evento muito recheado de propósito, então o meu propósito ao organizar e gastar o meu tempo e a minha energia e é por isso que eu comento hoje, eu costumo dizer que o TEDx hoje ele é o meu lado empreendedor social, é onde eu dedico uma parte do meu tempo e da minha energia para ajudar a construir eventos e talks que possam compartilhar boas ideias com o mundo, do lado do TEDx Speaker é a mesma coisa, ele está dedicando uma parte do tempo dele e da energia dele para poder estar ali em cima construindo e dividindo um racional e uma ideia com o mundo. Então a partir do momento que a gente tem esse mapeamento de possíveis ideias e possíveis palestrantes, a gente faz esse acordo mútuo do tipo, você quer fazer parte disso? A gente sabe que é muito bacana ser um TEDx Speaker, só que vai exigir de você algumas entregas dentro desse processo. E aí a gente começa um processo de construção, esse time de curadoria, ele passa, a gente passa literalmente a cuidar de alguns palestrantes e definir com eles, a gente se divide e passa a definir com eles algumas entregas que precisam acontecer ao longo desses meses até a gente estar com o evento efetivamente pronto e fazer o teste na véspera. E aí dentro desse meio do caminho diversas coisas podem acontecer, palestras mudam, temáticas centrais mudam, tem palestrante que pode desistir, tem palestrante que a gente pode entender que não faz sentido porque o talk não está ficando aderente ao que a gente esperava ou ao que a gente efetivamente imaginava. Então é um projeto que eu diria de alguns meses até a gente conseguir construir um racional de talk que esteja confortável para nós como organizadores e como entendedores da metodologia e do processo e também para o speaker que no fim das contas é quem vai estar ali em cima do palco, é quem vai estar defendendo de alguma forma a sua ideia. Então é muito importante que seja um processo mútuo. Então eu ficaria explicando o processo de curadoria como um todo que eu acho que é importante e relevante para vocês e para o público entenderem, eu acho que isso pode sanar algumas dúvidas que porventura possam existir, mas eu ficaria com dois grandes aprendizados como eu coloquei com vocês. A metodologia, entender que existe uma metodologia de preparação e talvez o principal dessa metodologia e isso é algo que eu falo com muita força é que qualquer um pode ser, qualquer pessoa do mundo pode ser um TEDx Ficker. Se você tiver uma boa ideia, a metodologia te transforma. Então a gente já teve diversos exemplos nos nossos eventos e em milhares de outros espalhados pelo mundo de pessoas que nunca tinham subido num palco numa vida e a primeira vez que subiram foi num TED. Então a gente já teve exemplos de pessoas que nunca tinham sido palestrantes, de crianças, de pessoas mais idosas e que a metodologia te prepara para que você consiga transmitir a sua ideia naquele dia de forma muito estruturada, de formas que toquem o público, de forma muito autêntica e genuína. Então o primeiro ponto é a metodologia e segundo, sem dúvida nenhuma, é o propósito, porque é um evento que precisa de propósito, que é o que eu falo para o meu time como um todo. Hoje eu tenho um time de 30, 40 voluntários que trabalham por evento comigo e é um evento para quem quer estar aqui, as pessoas têm que querer fazer parte disso, tem que ter um propósito ligado àquilo, por mais que tenha alguns ganhos de imagem, de visibilidade, de networking, mas tem um propósito muito grande envolvido nisso e isso é algo que eu tenho muito carinho, muito orgulho e foi algo que certamente foi um dos grandes aprendizados que o TED me trouxe e que influenciou muito inclusive a minha própria vida pessoal e decisões que eu tomei ao longo do tempo. Rafael, continuando aqui com o assunto sobre aprendizado, nós sabemos que atualmente você é diretor de People e Culture da WebGedia Brasil, mas eu queria saber quais são os grandes aprendizados que você pode ter, por exemplo, quando alguém faz essa transição de carreira, por exemplo, a gente acredita que você trabalhou vários e vários anos em empresas tradicionais e agora você passou a se aventurar em mercados, startups e tecnologias. Quais são as lições que você pode tirar da diferença entre esses dois mundos? Legal, Cleiton, ótima pergunta, pergunta que eu tenho recebido também com frequência pelo menos nos últimos anos e acho que é importante talvez contar um pouquinho da minha trajetória e do porquê dessa pergunta. Eu, apesar do lado TED, como eu mencionei, o TED é o meu lado empreendedor social. Eu tenho uma carreira corporativa, tradicional, a minha área de formação é recursos humanos, como vocês citaram, eu sou o diretor de People and Culture hoje da WebGedia Brasil, WebGedia é uma empresa francesa que atua no mercado de mídia e conteúdo digital. Eu fiz uma trajetória corporativa sempre dentro de áreas de recursos humanos, cheguei a posições executivas em alguns mercados diferentes, e venho aí pelo menos ao longo dos últimos 20 anos trabalhando em estruturas de recursos humanos. E a coisa de três anos atrás, quatro anos atrás, e aí um gancho interessante, inclusive com a última pergunta, foi algo que o TED me trouxe muito, o TED, essa discussão do propósito, de discutir o nosso momento, de discutir o que a gente acredita efetivamente, e o de abrir a nossa cabeça também para alguns assuntos, e aí olhando para o TED, muitas pessoas não sabem, mas a origem do TED vem do acrônomo Technology, Entertainment and Design, tecnologia, entretenimento e design. O TED abriu a minha cabeça também para esses três mundos, quando você começa a viver mais de perto, você começa a ter acesso às pessoas, e me trouxe um desejo muito grande de vivenciar isso mais de perto. E há três, quatro anos atrás, eu particularmente tomei uma decisão, muito mobilizado pelo TED também, uma decisão de transição de carreira, recebi um convite na época para me juntar a uma startup que estava saindo do papel, uma startup de tecnologia, não fui fundador, não foi uma ideia que eu tirei do papel e coloquei, mas fui chamado pelos fundadores para ajudar a tirar a ideia do papel e passei dois anos imerso nesse mundo de tecnologia, então saí de uma cadeira de recursos humanos tradicional, de uma posição de diretoria numa grande empresa para mergulhar dentro do mundo de uma startup que não tinha caixa e que estava saindo do papel e que precisava se consolidar como empresa, precisava escalar, a gente precisava provar a nossa ideia e foram talvez os dois anos de trabalho mais incríveis da minha vida em termos de aprendizado, então acabou que a startup não alavancou como a gente imaginava, apesar de sim, não dá para dizer que a gente falhou, a gente acabou vendendo, meus sócios continuam lá efetivamente trabalhando, a gente acabou vendendo a empresa para um grande grupo internacional também, mas foi um aprendizado para mim como profissional muito grande e acho que um ponto relevante nessa pergunta que você me fez é que eu vejo muitas vezes as pessoas tratando esse tipo de pergunta com uma dicotomia, ou você é um profissional que trabalha com tecnologia no mercado de startup ou você é um cara do mercado tradicional de posições conservadoras e eu acho que esse talvez seja o grande erro que as empresas e as pessoas fazem hoje, porque os dois mundos eles podem e devem aprender muito com o outro, então quando eu olho para essa minha vivência de dois anos no mercado de tecnologia, o quanto eu aprendi com a rotina e com a vivência efetivamente de uma startup, de estruturas mais lins, mais lineares, do conceito de testar e falhar, você está o tempo inteiro testando, falhando, errando, volta, faz de novo, porque você tem um desafio de se comprovar, de como você viver com caixa curto, com uma operação, você vende o almoço para pagar o jantar e você tem que fazer de alguma forma o mercado te reconhecer e ao mesmo tempo numa ponta você está falando com o cliente, numa outra ponta você está falando com possíveis investidores, então viver essa dinâmica de uma startup e principalmente e aí, mais uma vez abrindo um parênteses, tem um livro que eu gosto muito e que fala muito do dia a dia de tecnologia que é o Hard Things About the Hard Things ou em português se eu não me engano o lado difícil das situações difíceis alguma coisa nesse sentido e que ele fala muito sobre isso quando você fala do mercado de tecnologia é lindo você contar a história de uma startup que virou unicórnio que estourou e você contar que no início o pessoal ficava numa garagem na casa do tio e virava à noite comendo pizza com um computador só depois que a empresa virou um unicórnio mas a grande realidade é que você tem um lado muito difícil em construir efetivamente uma empresa do zero e isso acaba trabalhando em você algumas competências que podem ser muito úteis também para o mercado tradicional então eu costumo dizer que hoje eu sou um profissional e tomei a decisão depois como vocês sabem hoje eu estou à frente de uma empresa tradicional frente de uma área de recursos humanos de uma empresa grande de uma multinacional eu costumo dizer que eu me tornei um profissional muito melhor depois de ter vivido essa experiência dentro do mercado de tecnologia mas assim como as startups e empresas de tecnologia acho que elas ganhariam muito trazendo e já estão ganhando a gente já viu alguns exemplos no mundo corporativo tradicional e acho que eu poderia dizer que ao longo dos últimos dois anos esse movimento tem sido cada vez mais frequente de startups trazendo pessoas com mais experiência e que tenham vivência também em mercados tradicionais em empresas mais tradicionais e que possam ajudar essas startups a desenvolverem seus projetos e naturalmente seus produtos a desenhar melhores produtos a fazer testagens de mercado a desenvolver produtos iniciais ou a ter discussões mais qualitativas com possíveis investidores então acho que o mercado corporativo tradicional ele também tem muito a ensinar boas práticas de governança bons desenhos de produto são empresas que naturalmente já erraram muito lá atrás também e tem muito a poder ajudar através de seus profissionais essas startups e aí é um segundo movimento que a gente começa a ver também grandes empresas comprarem também startups trazerem para dentro das suas estruturas modelos de startup justamente para tentar buscar essa sinergia então finalizando do meu lado eu acho que os dois os dois modelos tem muito a aprender um com o outro eu acho que é sair desse discurso de dicotomia de ou um ou outro e sim de agregar como as startups podem aprender cada vez mais com profissionais de mercado tradicional e ao mesmo tempo como o mercado tradicional pode aprender principalmente com a cultura e com os produtos que startups estão desenvolvendo atualmente muito legal tudo que você trouxe dessas questões da complementação dos dois mundos porque o que se faz muito hoje é um romantismo às vezes muito exacerbado para o empreendedorismo e também aquela coisa do corporativo de você ter aquela falsa estabilidade então a gente tem uma discussão sempre muito mais da calorada para um ou para o outro lado mas a realidade é não existe fórmula certa cada um tem que se adaptar no seu mercado e também aprender seja dos dois lados como você aprendeu aí e conseguiu aplicar a sua vivência no mercado do empreendedorismo no segmento de inovação na empresa e também trazer da empresa tudo que você trouxe de bagagem para o mercado do segmento de inovação do empreendedorismo eu acho Fabio acho que você tocou num ponto muito relevante que talvez seja uma das grandes armadilhas nesse assunto e concordo plenamente com o que você colocou e acho que você usou um termo muito apropriado acho que o mercado brasileiro principalmente ele desenvolveu um romantismo sobre empreender e isso é muito perigoso empreender é muito difícil empreender é um desafio então você criou um conceito o mercado como um todo acabou criando um conceito que trabalhar em empresa é chato então eu vou empreender porque é uma coisa mais cool mais legal mais bacana e empreender é muito difícil é tirar uma empresa do zero você vai trabalhar muito mais do que você o negócio é seu você vai vender o almoço para pagar o jantar você tem que ir lá vender suas ideias é óbvio que tem um lado muito gostoso é um aprendizado a rotina é muito bacana também mas é muito difícil então pegando o gancho no seu termo que eu gostei muito vamos tomar cuidado com esse romantismo não é um processo fácil não é um processo simples e não tem que ser 8 ou 80 como eu coloquei vamos tentar pensar em sinergia e como a gente pode aproveitar porque acho que os dois mundos os dois cenários eles têm questões muito especiais e aprendizados muito grandes que a gente pode tirar Rafael agora é o momento que a gente vai tirar o seu cachá por falar em tirar vamos tirar o seu cachá de curador de organizador do TEDx de profissional no mundo corporativo de RH e falar um pouco a gente tem aqui uma pergunta que é uma pergunta para a gente conhecer um pouco mais sobre você que é uma pergunta coringa que é uma pergunta que o convidado não é assim é na sorte você vai escolher o número de 1 a 10 não tem armadilha não não tem armadilha a gente aqui no Sidecast a ideia é conhecer um pouco mais sobre você mas sem fazer hard news a gente está aprendendo juntos aqui nessa jornada se você puder escolher o número de 1 a 10 a gente vai fazer uma pergunta para você 7 sempre 7 é um número assim muitos convidados estão trazendo esse número acho que é um número cabalístico é um número de botafoguense minha amiga ah tá Garrincha muito bom olha o número 7 aqui a gente tem como na pergunta qual foi a música mais inesquecível que você que sempre te traz boas recordações e memórias na sua vida seja aí com a sua esposa com seus filhos enfim música mais inesquecível vamos lá vou ter que escolher agora vou ter que vão me deixar numa situação porque se eu escolho de um no escolho de outro vai dar problema dentro de casa mas brincadeira eu sou um cara muito ligado à música acho que a dificuldade maior é escolher qual a música então vou tomar liberdade de de falar mais de uma se não for um problema para vocês pode ser? não só pode como deve Rafael tá bom tá bom só para não tem que perguntar antes para não infringir não infringir as regras do podcast eu tenho algumas músicas algumas músicas muito especiais na minha vida assim e de eu sou um cara muito eclético para a música então eu literalmente nas minhas playlists tem de tudo acho que um dia o Spotify vai até me expulsar de lá porque eu devo tumultuar os algoritmos deles na hora de construir as minhas playlists eu tenho um histórico musical na minha vida pessoal né eu já toquei em grupos de samba durante muitos anos na minha vida o samba é uma paixão que eu tenho nas minhas horas horas vagas e foi algo que eu carrego com muito carinho na minha trajetória pessoal também então vou vou citar aqui para vocês duas ou três músicas que me marcaram muito uma acho que como você citou família é uma música chamada Everything do Michael Bublé que ela é uma música muito especial da minha relação com a minha esposa desde antes do casamento é uma música que tocou também no nosso casamento é uma música que a gente tem um carinho muito especial por ela uma segunda música aí ligada efetivamente ao samba é uma música é um samba chamado Enredo do Meu Samba que era muito eu não vou lembrar efetivamente quem é o autor eu lembro do Jorge Aragão na época tocando ela e porque ela é uma música que eu me lembro da minha infância adolescência eu ouvindo ela e me faz lembrar do meu avô e eu acho que de alguma forma eu não tenho um momento específico sobre ela mas é uma música que mexe sempre comigo quando eu ouço primeiro porque eu acho a letra uma letra muito bonita e ela me remete ao samba que é uma paixão e ela me remete também a uma a uma a um lado família né a um lado família a voz e a voz então eu tenho um carinho muito especial com ela e tem uma música também do grupo chamado 1120 que é um reggae então pra vocês verem eu fui de Michael Bublé pra samba e agora tô indo pra um reggae que eu eu não vou lembrar o nome dela agora pode ser que minha filha queira me matar por causa disso mas que fala pensa em mim que eu tô chegando agora e etc que é uma música que a gente tocava que a gente escutava muito quando a minha esposa tava grávida da minha filha e é uma música que eu também tenho muito carinho porque ela ela me remetia muito a chegada da minha filha ao mundo e enfim me remete sempre a Malu que é a minha filha na hora que eu que eu ouço então acho que com os exemplos de música aí vocês já viram um pouco como como a galera do Spotify deve sofrer comigo olha não é só com você não viu Rafa comigo também a minha playlist começa o que no MPB aí passa pro que pra um rock mais pauleiro aí vai pra um samba aí vai no pop é assim tamo junto nessa nessa aí ó sou sua parceira de ser eclética nesse mundo musical música é minha paixão primordial a primeira de todas então não tem nem como ter ó lá ó lá qual sua música favorita minha é difícil escolher posso dizer o cantor né eu fico um pouco mais fácil então sabe é o Phil Collins é o Phil Collins bom Rafa agora vamos voltar a você continuando ainda nesta seara mais pessoal do Insidercast sem o seu crachá eu quero saber agora de você quais foram os seus grandes desafios pessoais e profissionais é nesses tempos todos de carreira de TED pai marido queria que você dividisse um pouco com a nossa audiência é esses seus anseios demaneios e tudo aquilo que te aconteceu pra que você se tornasse o Rafa que é hoje legal legal é vamos lá pergunta pergunta elaborada essa eu vou vou por alguns caminhos mas muito boa assim a pergunta e sempre um prazer poder falar sobre isso então eu vou eu vou por alguns caminhos distintos entre si mas que eles vão se cruzar lá na frente de alguma forma tá é olhando pra primeiro pro meu lado corporativo tá apesar de ser uma pergunta sem crachá eu acho que é importante olhar pra ele porque eu entendo que a minha área né a área de recursos humanos foi uma área que ela teve um processo evolutivo muito grande nos últimos anos né não só pelo pelo advento da tecnologia que todos nós tivemos todas as áreas tiveram mas se eu pudesse dizer eu acho que a área de recursos humanos como um todo ela teve uma grande mudança de perspectiva que talvez eu pudesse resumir é é e aparentemente pode parecer a frase que eu vou colocar pra vocês pode parecer uma mera substituição de uma preposição por um artigo mas ela diz muito sobre o trabalho efetivamente que a gente faz né então eu acho que o processo evolutivo do profissional de RH ele sai de um modelo onde é nós éramos cobrados por conhecer de pessoas e passamos a ser cobrados por conhecer as pessoas tá e eu acho que isso traz uma diferença muito grande pro nosso trabalho né você sai de um processo só do conhecimento técnico ou do estudo e aí sem nenhum tipo de crítica às formações psicológicas como por exemplo não é nenhum nenhum tipo de questionamento quanto a isso mas é um processo evolutivo mesmo você não precisa mais ser um técnico só no estudo da mente das pessoas ou de técnicas específicas ligadas à gestão de pessoas mas também conhecer as pessoas que estão ali do teu lado entendeu quem é a Bárbara quem é o Fábio quem é o Cleito o que te motiva o que te desmotiva e como é que você lida com isso no teu dia a dia então eu acho que esse foi um primeiro ponto evolutivo e que naturalmente traz uma demanda muito grande pra nós profissionais e gestores de recursos humanos e que naturalmente acaba tendo um impacto muito grande na minha vida como um todo como profissional e no meu desenvolvimento pessoal ao longo dos últimos anos né e aí olhando do ponto de vista pessoal acho que eu citaria duas questões né eu acho que tem um tem um um conceito que eu tenho um livro particularmente que eu gosto muito também que é do Adam Grant talvez alguns de vocês já tenham lido que é o Give or Take or Dar e Receber né em inglês é um professor de Wharton faculdade americana e que eu particularmente gosto muito que ele fala do papel dos doadores e tomadores né e acho que o nosso papel como doadores dentro de uma sociedade isso naturalmente no nosso dia a dia de trabalho com a nossa vida com a nossa família ou com os projetos em paralelo como o TED que a gente tanto citou aqui é algo muito relevante acho que desenvolver é é esse lado que é acho que ele parte de uma característica muito própria de cada um de nós como seres humanos e eu particularmente me insiro e me vejo muito dessa forma ele 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 foi um processo evolutivo meu muito forte também e vendo tendo o TED como como um dos exemplos disso a minha própria formação em recursos humanos como um segundo exemplo disso só que isso ao mesmo tempo traz um desafio muito grande quando a gente linka com a vida pessoal né que é o equilíbrio que talvez seja o grande desafio de todos nós como é que a gente consegue encontrar esse esse equilíbrio né entre entre o o o o seu processo evolutivo como profissional né a sua formação o que você acredita os trabalhos que você faz em paralelo e também a sua família que é o ponto ponto mais relevante que possa é é que cada um de nós pode ter na nossa vida e acho que principalmente depois que você tem filho isso muda e eu de verdade eu separo isso em duas etapas da minha vida né acho que a partir do momento que a minha filha nasceu é isso se aflorou ainda mais em mim e me trouxe um propósito muito maior de buscar esse equilíbrio de alguma forma de sim eu quero ser muito eficiente no que eu no que eu entregue nos projetos que eu me insiro sim eu sou um doador e quero enfim compartilhar boas coisas com o mundo é e me doar e apoiar e ajudar pessoas o máximo possível mas eu também quero ser o melhor pai do mundo pra minha filha né dentro da minha utopia particular do lado de cá então eu acho que esse é um processo um processo de maturidade um processo evolutivo muito interessante que que acho que eu passei ao longo dos tempos e sem dúvida nenhuma acho que a minha trajetória profissional e projetos como TED e a minha própria relação com o meu núcleo familiar eu acho que essas três vertentes me ajudaram muito nesse processo de 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 construção Rafa hoje sou eu a pessoa que vai trazer as más notícias né infelizmente mas infelizmente a gente está chegando ao final do episódio mas antes de encerrar eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você legal Cleito então redes sociais Rafael Romagnol em todas elas é LinkedIn Instagram procurem lá Rafael Romagnol acho que principalmente LinkedIn que eu acabo usando mais fiquem super à vontade para me conectar para a gente trocar uma ideia falar sobre o mundo corporativo falar sobre TED falar sobre vida falar sobre samba vai ser sempre um prazer a gente tem aí as redes sociais também dos eventos TEDx TEDx Niterói TEDx Barra da Tijuca também dando um spoiler para vocês aí em primeira mão agora em agosto a gente vai divulgar aí mais um novo TEDx um grande o maior projeto que a gente já fez até então ainda não posso falar mas agora iniciozinho de agosto vocês vão ter essa informação acompanha a gente nas redes que a gente vai poder falar efetivamente sobre isso então redes sociais sempre Rafael Romagnol mensagem final Cleiton acho que eu vou por duas linhas primeiro acreditem que ideias podem mudar o mundo eu acredito nisso isso me me ajuda a caminhar isso me ajuda a estar inserido em projetos como TED isso me ajuda a trabalhar em áreas como como áreas de people e gestão de pessoas então acreditem que ideias mudam o mundo e indo para o lado para o braço corporativo da coisa acho que para vocês que estão ouvindo e que também são do mundo corporativo de alguma forma e possam estar ouvindo esse podcast da próxima vez que tiverem contato com o seu RH ou com o RH da sua empresa ou com a área de gestão de pessoas também perguntem como eles estão o RH é uma área que não tem não existe o RH do RH então e também estão em pandemia também tem a sua vida também tem os seus anseios e estão ali acho que por essa proposição evolutiva que eu coloquei para vocês de mudança no contexto da área ao longo dos últimos anos é sempre gostoso quando a gente ouve de alguém ou encontra uma preocupação genuína em querer saber como a gente está como a gente está sentindo como estão as coisas então acho que fica a mensagem fica a dica quando estiverem com o RH ou com a área de gestão de pessoas de vocês também queiram saber sobre eles tá bom e obrigado mais uma vez fortalecendo aqui o agradecimento realmente fiquei muito feliz de poder participar conhecer o projeto de vocês um pouco mais de perto agora e fico feliz por ter gente como vocês produzindo conteúdo de qualidade para ser distribuído no país e compartilhar também boas ideias com as pessoas obrigado mais uma vez pelo convite Rafa a gente que agradece a tua participação foi uma honra saber um pouquinho mais do bastidor do TED eu sou fã dessa plataforma vou confessar aqui tenho um sonho quem sabe um dia eu piso no palco do TED palestro eu vou adorar poder dividir histórias e receber histórias de outras pessoas e eu não posso deixar de falar a célebre frase que eu repito em 80% dos episódios do Insider Cash porque você trouxe isso muito vivo na tua resposta aqui do recado final no final do dia são pessoas lidando com pessoas então o RH sofre e às vezes sofre mais ainda porque tem que lidar com as outras pessoas então como você disse muito bem não existe RH do RH não tem quem cuide do RH e aí como é que faz e é isso a gente voltando agora um pouquinho para falar do TED que é do propósito que tem um propósito por trás e mencionar o teu grande amigo que já participou aqui do Insider Cash que é teu parceiro de TED o Éder Monteiro é uma cachaça podcast é uma cachaça o TED é uma cachaça e desde que o Éder falou isso para a gente a gente nunca mais esqueceu e a gente usa bastante aqui então vamos dar o crédito ao Éder e eu queria te agradecer mais uma vez por trazer tantos insights por trazer esse bastidor e por trazer essa metodologia que particularmente eu não sei os meninos mas eu não imaginava que tinha né no TED que é tanto treino tanto ensaio tanta preparação para que seja o TED do jeito que a gente vê ali depois de no máximo 15 minutos 18 minutos né se não o Rafa está balançando a cabeça aqui para mim no bastidor de 18 minutos cara quanto de preparação não tem para virar 18 minutos precisa ser muito sucinto muito objetivo muito simpático e muito sedutor né espero que esse episódio do InsiderCast tenha sido um pouco disso também queria agradecer mais uma vez ao Rafa a vocês insiders que estão sempre aqui com a gente e a eles lindos maravilhosos cheirosos garotos deste InsiderCast primeiramente Cleiton Lúcio e depois Fábio Oliveira Cleiton é com você e a gente se encontra no próximo episódio na verdade eu vou passar bola para o Fábio agora e daqui a pouquinho eu volto Exatamente Cleiton acho que a Bá está um pouco ansiosa hoje ela era a segunda da fila desculpa gente eu fiquei emocionada desculpa 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 foi muita emoção por falar do Ted eu fiquei assim emocionada desculpa tudo certo estamos em casa estamos na nossa casa chamada InsiderCast sem formalidades e a gente ficou assim muito feliz com esse episódio por vários motivos o primeiro deles por entender um pouco mais do bastidor do Ted entender o que é uma metodologia por trás eu estive uma vez presencialmente num Ted Talk que foi inclusive no Allianz Parque aqui em São Paulo a empresa que eu trabalhava patrocinava o estádio e eu fiquei impressionado só de ver a organização do evento em si mas agora tendo conhecimento de como funciona uma curadoria como você faz a escolha do palestrante como é feita toda a preparação e mais importante todo mundo é capaz de ser um Ted Talk não está limitado só a grandes grandes celebridades grandes empresários o que foi falado aqui é que todo mundo pode ser um e se você quer você pode chegar lá basta ter preparação e eu vou contar até um fato curioso uma vez uma palestra o presidente global da empresa veio aqui para São Paulo não era um Ted mas era uma palestra para todos os funcionários da empresa e a gente ia fazer o processo lá da preparação desse executivo é um alemão um senhor global e ele estava com um papelzinho assim no bolso no bolso do terno dele e eu fiquei incomodado com aquilo e fui tirar aquele papelzinho do bolso dele tentar nessa interação tirar esse papelzinho dele só que não era um papelzinho era um lenço da Louise Jutton imagina só eu quase fui demitido na empresa não estou brincando ele só falou não eu vou ficar com isso aqui então era parte do adereço que ele utilizava então é só para exemplificar a questão dos detalhes do evento a gente às vezes também está muito preocupado com os detalhes e às vezes não é o detalhe que a gente tem que focar numa palestra ou num evento então é preciso a metodologia mas também tem que ter um pouco de atenção para não cair nessas nessas coisas poxa foi muito legal estar aqui com vocês nesse episódio do Insidercast Bah, muito obrigado e Cleiton muito obrigado nunca tire o lenço de um executivo tá como fui tentar tirar anotado nunca tive o lenço do executivo olha Rafa muito obrigado por esse nosso convite foi muito legal esse bate-papo aqui eu amo comunicação e comunicação em todas as áreas os insights que eu tive aqui é o seguinte primeiramente eu vou ouvir e vou rever esse episódio várias e várias vezes para aprender as técnicas e para tentar aplicar cada vez mais aqui no Insidercast essas técnicas do TEDx se comunicar é essencial ao ser humano e essas dicas desse episódio foi sensacional outra coisa que eu peguei da sua fala no final é ideias podem mudar o mundo e principalmente na era que a gente vive que era da informação a gente quase não tem mais limites físicos por incrível que pareça na humanidade então hoje em dia ideias valem milhões ou até bilhões de reais o que a gente precisa é aprender os caminhos e encontrar as pessoas para executar as ideias então você que é um sonhador não desista dos seus sonhos talvez você só precise encontrar pessoas que possam te capacitar ou tornar viável a sua ideia o Rafa falou sobre samba e eu queria aqui falar uma frase do mestre Cartola e já ligar essa frase com o próximo tópico que eu achei interessante apesar do mundo ser um moinho e apesar do mundo ser um moinho e acabar com seus sonhos tão mesquinhos e reduzir as suas ilusões a pó a generosidade é importante a generosidade é uma qualidade então seja generoso sempre que for possível seja liberal sempre que for possível ajude as pessoas sempre que for possível porque de uma forma ou de outra quando você ajuda as pessoas quando você se doa um pouco para as pessoas e principalmente quando você dá o seu melhor para as pessoas e não esperar nada em troca de alguma forma o mundo vai te compensar de alguma forma ele vai te retribuir essa generosidade e uma das curiosidades que a gente tem aqui no Insidercast é o seguinte um dos grandes valores do Insidercast desde o começo foi dar palco a pessoas do bem e valorizá-las porque a gente sabe que no mundo corporativo é sempre um casamento vermelho a cada entrevista a gente ouviu isso de uma VP a Lia Bonadil que é a VP da Ipsos da América do Norte e ela falava assim cada evento para mim é um casamento vermelho então tem que estar sempre preparada e com vocês foi diferente e eu peguei essa frase porque realmente muitas vezes a gente vai entrevistar pessoas CEOs, VPs, diretores etc e eles vêm armados eles vêm sisudos no começo da entrevista e aí à medida que eles vão percebendo que realmente não, peraí eles não têm pegadinha que eles não querem tirar uma rádio news minha e eles vão se soltando e no final é sempre a mesma coisa a gente sempre fica amigo das pessoas que a gente entrevista porque realmente nós temos um interesse genuíno em dar palco para as pessoas principalmente no mundo corporativo porque eu acredito e eu acho que o Fábio e a Bárbara também acreditam que por trás de todo grande profissional é o grande ser humano e muitas vezes esse grande ser humano não é valorizado como deveria então o Insidercast ele nasceu dessa ideia de a gente dar palco a gente dar audiência para essas pessoas do bem então muito obrigado a Rafa por ter citado o nosso convite muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente Insiders muito obrigado por vocês terem chegado até aqui no finalzinho do episódio Fábio muito obrigado Bárbara muito obrigado e como sempre nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no Insidercast perdão nós estamos no Instagram arroba Insidercast nós estamos no LinkedIn arroba Insidercast se você está nos assistindo pelo YouTube você já sabe que o canal no YouTube é o Insidercast e nós temos o e-mail de contato para dúvidas críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba Insidercom ponto com eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau poxa que legal hein tchau